Que aqui é onde que eles escondem droga. Meus manos, está lotado a farmácia. Olha o posto de gasolina. Nem tem esse posto pra lá. Não, não, esse aqui é de bairro. Que bonitinho. Olha, tiazinha. Não, é o nome. Uau, diferente, olha lá. Ah, que bonitinho. Que susquinha, mano. Olha, parece que é a Itália, que saudade da Itália. Tem um café ali, amor. Tem um café bem no meio dessa viela aqui, ó. Cada cidade tem sua característica, cara. Impressionante. Olha isso daqui. O prato da Alice dá pra mim, até. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veranese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Olha só a minha família aqui. Oi, galera. A Alicinha. Olha que eu peguei no treasure box. Porque eu terminou minha letra de box. Uau, é incrível. Olha eu aqui. É a princesa ali. Olha o que, amor. Estamos levando papel higiênico. Bolsa de pobre é assim, ó. Olha a bolsa de pobre. Tá vendo? Olha aqui, né? Olha só, leva água, leva papel higiênico pra cagar no meio do caminho, né? Não é, porque a gente tá com o nariz meio estranho aí pra suar o nariz dentro do carro. Rapaziada, o vídeo vai ser longo. É um vídeo que vocês gostam muito. A gente vai conhecer uma cidadezinha no interior que tem sido alvo, sim, de muitos brasileiros que estão sondando morar mais tranquilamente, mais de boa. Então, antes de começar o vídeo, antes de mostrar esse vlogzão grandão pra vocês, dá essa hora pra nós. Se inscreve no canal. É de graça. Like, comentário, ajuda demais no meu Instagram, rodrigo.veronese. A galera já veio ante você, como prometido pra vocês, dia 24, 25 e 26. O Deixando o Brasil finalmente já está com data. 24, 25 e 26 de maio. Por que ainda falta bastante dia, Rodrigão? Porque não é um projeto qualquer. Leva tempo, informação correta. Lembra que o Deixando o Brasil é desde o teu passaporte até o seu green car. Então, existe uma etapa, todo um caminho a percorrer até nós chegarmos no green car. E eu vou te ensinar passo a passo. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos e não sabe como, Rodrigão, o que eu devo fazer, cara? Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos, não sei nem por onde correr. É pra isso que o Deixando o Brasil está chegando. Dia 24, 25 e 26 de maio. Serão três dias de live intensa com convidados. Vai ser uma live totalmente gratuita pra vocês. Pra você participar do Deixando o Brasil, clica no primeiro link da descrição. Cadastra o teu e-mail, eu vou te mandar o e-mail. Entra no grupo de WhatsApp de recados, porque lá a galera vai saber antes de você. Lá no grupo de recados vai ter pics, vai ter um monte de coisa. Um sorteio do curso vai ser muito legal. Você não pode ficar de fora. Se o teu sonho é deixar o Brasil de uma vez por todas, não quer mais saber de Brasil, só clicar no primeiro link da descrição. Oi, meu amor. Eu fiz isso. Sério? Você fez? Você me desenhou? Bom, Vida, vamos lá. Tá legal, hein? Tô curioso também. Nós vamos de Camaro, né? Nós vamos de Camaro, então... Só Deus sabe o quanto nós vamos gastar daqui lá. O vlog começa a partir de agora. Vamos ter que abastecer o carro primeiro, Vida? Oi, amor. Abastecer o carro primeiro, né? Vamos, abastecer primeiro. Bom, eu tô filmando de GoPro aqui. Eu não sei como vai estar a imagem. Espero que esteja boa a imagem. Não vou filmar o de celular. Tô com três baterias. Tô com o drone aqui atrás também. Pra poder filmar as imagens aéreas pra vocês. É uma cidade que fica aproximadamente... Eu vou colocar um GPS e a gente vai mostrar pra galera, né? Bom, eu vou colocar um GPS e vocês vão ver quanto tempo que é. Eu só sei que fica pertinho de Daytona. Daytona Beach, né? Aquela é famosa por ter aqueles carros de corrida e tal. A gente já até foi em Daytona Beach muitos anos atrás, quando a Alice era pequenininha, você lembra? É muito legal. Mas enfim, rapaziada. O vlog começa agora. Divirta, se chama em toda a família, porque esse canal aqui é totalmente família. Não tem palavrão, não tem besteira, não tem... Sabe, é algo que vai enriquecer o teu conhecimento sobre os Estados Unidos. Bora, filha. Let's go. Let's go, Aliceinha. Oi, gente, ó. Tá marcando quanto é, amor? Uma hora e vinte. Uma hora e vinte, rapaziada. 65 milhas. 65 milhas, uma hora e vinte aproximadamente, tá? Então não é tão longe disso que é sábado, então tá um pouquinho de trânsito. São 11h24 da manhã, né? Então a gente vai começar a viagem agora praticamente. Não é viagem, né, rapaziada? Aqui a gente costuma falar que uma hora e vinte é da um bairro pro outro. Mas enfim, né, tamo acostumado com isso aí. E vamos agora pegar a estrada. Primeira parada agora é parar no nosso posto de gasolina. Encher o bichão. Ah, eu gosto de viajar. Hã? Eu gosto de viajar. Não é uma viagem, né? Não, é uma viagem. A senhora não pôs o cinto ainda? Right now, come on. Põe o cinto, Alice. Tá. Sit bell right now. Bom, agora a senhorita tá de cinto, né? Uhum. Hã. É, rapaziada, aqui não é fake não, mano. Aqui a gente mostra a real pra vocês. Enfim, pessoal, é... A gente tá em Kissimmee nesse exato momento, né? Então o que acontece? Como a gente tá em Kissimmee, se eu tiver no centro de Orlando, né? Quem mora no centro de Orlando mesmo, no centrão de Orlando, é bem mais rápido. Tipo uns 30 minutos a menos. Então fica uns 40 minutos apenas pra você chegar em Delen. Então você tá próximo das coisas, você tá só longe da Disney. Porque a Disney fica em Kissimmee. Então a Disney não fica em Orlando, rapaziada. A Disney fica em Kissimmee, que é um bairro, uma cidade de Orlando, entendeu? Ao redor de Orlando. Pra você ter uma noção, Kissimmee pra Orlando é quase 30 minutos. Nós moramos praticamente no quintal da Disney, né? A gente mora tipo 10 minutinhos no Animal Kingdom. Então a gente tá muito próximo da Disney, rapaziada. Mas enfim, vamos parar agora no posto e vamos abastecer. Bom, primeiro a gente vai passar na farmácia brasileira pra pegar o remédio da Alice, né? Isso que é bom de Orlando, né amor? É, por exemplo, eu gente, quando me dá dor de cabeça, pra mim tem que ser o Dorflex, ó. E vende aqui na Flórida legalmente. Você pode comprar na farmácia brasileira. Isso que é bom, rapaziada. É o seguinte, o legal da Flórida, rapaziada, É que, tipo assim, tem farmácia brasileira e aceita a receita do Brasil, faz o remédio aqui. Aonde nos Estados Unidos tem mais coisas do Brasil do que na Flórida. Não existe, rapaziada. É por isso que eu amo esse lugar aqui, sabe? Então, às vezes, quando eu tô doente e quero os remédios do Brasil, Quero os remédios do Brasil, que funciona, mano. Os remédios daqui é fraquíssimo, não é? Eu amo demais. É um remédio fraquíssimo, cara. Então, tipo, eles vão mais pro lado natural dos bagulhos. Ah, demora mais pra sarar, mas é um lado mais natural, né? Aí no Brasil, não. Não, no Brasil já remédio fortão. E eu prefiro assim, remédio fortão. Ficar com dor agora, ficar sete dias com dor de cabeça, sete dias de tosse, mano. Eu já meto antibiótico no bagulho já, já fico de boa. Entendeu? Então, é... Por isso que eu gosto de olhando, rapaziada. Não falta absolutamente nada pra nós aqui do Brasil. Nem remédio, sabe? Então, nem acho que em Massachusetts tem uma farmácia brasileira, eu acho. Eu acho que não. Não tem. Só Dorflex, essas coisas, né? Só na Flórida que a gente tem os antibióticos, que aceita a receita do Brasil. Então, até ótica também, as paradas todas. Então, a gente vai parar ali agora só pra pegar o remédio da Alice de tosse, que é aquele Copaíba lá, que é remédio natural, né? De tosse, que ajuda pra caramba pra ela. Pelo menos não é propaganda não, rapaziada. E o legal também é que na farmácia, amor, tem aqueles farmacêuticos, né, que fazem a consulta. Fazem a consulta. Também. Isso ajuda demais, né? Já encaminha pro remédio, né? Já encaminha pro remédio também. Brasileiro. É. Então, isso é muito bom, rapaziada. Olha o tiozinho na motinha. Olha o tiozão na motinha. Tiozão na motinha, Fih. Olha ali, gente. Tiozão. Olha a folga. Fumando o cigarrinho dele. Fumando o cigarrinho. Não, tá debilitado, não tá podendo andar, mas tá fumando o cigarrinho, né? Oh, meu Deus. Em alguns o Walmart pode, né, Marvin? Pode. A maioria dos... É tudo 24 horas na estrada. Por isso que é muito preparado. Aham. Mas enfim, vamos parar ali agora e... Isso aí. Tá cheinho, hein? Tá, sabadão, né? Tá cheinho o Walmart. E o tráfego, vamos ver como que vai tá o tráfego agora. É, acho que vai tá de boa o tráfego. Vamos parar ali na farmácia, então. Eu acho que o tráfego vai tá de boa, viu? Não sei como que tá a imagem pra vocês, porque aqui tá meio escuro, né? Então, tão fumando de GoPro. Acho que deve tá boa ver a imagem, né? Vamos pegar aqui agora na 192, que fica a farmácia. Não é a propaganda, rapaziada. Só vou pegar ali o remédio mesmo. Né, olha. 192. Vende anticoncepcional também. Vende anticoncepcional. E ali, ó, era um mini-golf que agora faliu. Deixa eu abrir aqui pra eles verem. Olha lá. Ali era um mini-golf, só que faliu. Tá vendo? Dá para o oeste aí agora. É. Era um mini-golf aí, tá vendo? Tá abandonado. Dá pra dar uma pulinha ali, amor? Acho que dá. Pode entrar ali só pra ver qualquer? Ah, não tem ideia aí. O mini-golf é abandonado. Então vamos encostar aqui? É, eu vou... Não, filha. Meus manos, está lotado a farmácia. Peguei os remedinhos aqui, mas tá lotado. Meu Deus, quanta gente doente. Rapaziada do céu. Meu amor. Lotada a farmácia. Lotada? Você demorou, amor. Muita gente lá, velho. O que você comprou aqui? Você mostrou pra ele? Não, não tem o Copaíba, é o remédio. Eu comprei esse própolis aqui. Ah, tá. Que é a mesma forma, só que é americano. Ele falou que é muito bom. Tá. E esse é o remédio de anticonstitucional. Ah, o anticonstitucional está aqui? Então tá bom. Deixa eu ver. Olha, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá naquele... Naquele coisa abandonada ali pra ver como que é. Você vai, cuidado, pode ninguém. Deixa eu ver. Tinha um... Tinha um quê? Um... Tinha um cara lá, né? Porque eu acho que os mendigos, eles param ali pra... Será? Vou ver agora. Tô curioso pra saber, rapaziada, como é que tá ali. Aí já falou que tem gente que para ali pra dormir, né? Porque tá abandonado. Faz um bom tempo que tá abandonado ali já. Mano, o pastor Andrei, né? Ele trabalha na farmácia. E ele disse que janeiro foi o mês mais bíblico. As pessoas mais procuraram remédio, procuraram antibiótico. Porque todo mundo ficou doente. Porque é época do pólen, né? Então as árvores começam a soltar pólen. Todo mundo fica... Por isso que o camaro fica verde toda hora. Aí, mano. Bagulho abandonadão mesmo, tá ligado? Olha aí, mano. Colocaram os bagulhos pra não invadir, ó. Olha isso. Isso aqui era um lagão top demais. Será que tem alguém que tá morando aí, né? Não pode entrar aqui, mas tá tudo aberto. Diz que tem alguém que mora aí dentro, mano. Imagina dia e noite aqui. Olha isso que tem alguém que mora lá em cima, né, rapaziada. Tem um navio ali, ó. Vixe, mano. É sinistro, né, cara? Olha aí. Se a polícia vir aqui, ela me para. Diz que era um negócio que a galera jogava golfe. Isso aqui é um golfe abandonado, mano. Olha isso aí, cheio de buraco, cheio de bicho. Isso é louco, mano. De galho cagando demais, velho. Olha aí. Dá pra subir até no topo lá, mano. Aqui é vlog, né? Então nós vamos tentar pelo menos mostrar algumas coisas pra vocês. Olha, tem uma vilinha ali, mano. Parece que a gente anda, ouve barulho aí direto. Então, vamos tentar aqui mostrar. Barulho lá em cima também. Olha lá, tá vendo? Sinistro, rapaziada. Bom, eu não vou abusar não, porque eu tenho uma viagem ainda, mas eu quero entrar naquela vilinha ali. Olha isso, cara. Um mini golfe abandonado no meio de uma avenida e não passa ninguém, né? Parece que tinha uns moradores de rua que estavam morando pra cá, mas aí eles tiraram, né? E fica aberto, não tem nada, não é uma corrente pra não passar nada. Vou entrar aqui agora. Olha aí, ó. Uma vilinha mesmo. Tem bebedouro d'água ali e tal. Vamos entrando aqui, rapaziada. Olha, ó. Que peretricidade ali, velho. Olha que perigo, mano. Ali tem uma meizinha. Aí, qualquer dia eu subo lá. Hoje não vou subir não, rapaziada. Hoje nós temos... Nós temos muita pressa hoje pra mostrar a cidade pra vocês. Mas aqui é vlog, meu parceiro. Então dá likezão pra nós aí que... Aqui é cultura, aqui é tudo, né, mano? Deixa eu ver. Dá pra chegar alguma coisa ali dentro. Credo que sinistro. Não dá pra chegar nada, né? Bom, enfim. Acho que não tem ninguém morando aqui até o momento, né? Dizem, dizem as más línguas, né? Que aqui é onde que eles escondem droga, né? Então tem vários pontos de droga que eles escondem. Mas você não vê ninguém, ó. Se fosse no Brasil isso aqui, rapaziada. Pô, Vertinho, sem terra a gente tem invadido aí, certeza. Olha lá. Tá vendo? A gente tinha tomado, já falou que é deles, ó. Tá abandonado. Então, faz tempo que tá abandonado isso aqui. Faz uns quatro anos já. E tá ali, ó. Sem corrente, sem nada. Estados Unidos, né, meu amor? Estados Unidos. Vamos agora. Pegar ali. E vazar. Passar no poço, quer dizer, né? Barbearia ali, ó. Não tem nada lá, não. Não? Não. Nossa, eu vou solar aí. Nossa, você tá falando? Tá falando pra galera que... Que ali não tem nada, ninguém invadindo, sem terra, não tem ninguém. Não? E não tem corrente, nada. O povo respeita mesmo, entendeu? Lógico que falam que ali... Ah, porque quando a gente passou ali, tinha um nome ali, né? Eles falam que ali é um pontinho de droga, onde que eles escondem a droga ali, né? Hum... É o que eles falam, mas... Não vai saber se é verdade, né? Ah, mas parece que tá bem de boa, né? Ah, de boaça. De boaça. Não tem ninguém invadindo lá dentro, não? Ah, tá vazio. Se fosse no Brasil, acho que já tava cheio de sem terra, né? Tá vazio já. Não tem nenhuma placa, não entra e tal. Não, tá ficando. Só pra jogar lixo. Mas enfim, vamos parar no posto agora e seguir viagem? Vamos. É isso daí, rapaziada. Vamos ver o que a gente vai comer lá também, que eu já vou pensando em comer. Todo lugar que a gente vai, a gente quer experimentar a comida típica do lugar. Ai, que delícia. Né, então... Acho que é por isso que eu gosto. Não, rapaziada, a gente tem que maleirar. A gente tá maleirando, ó, como a gente quer voltar aqui, ó. Fala pra eles que eu comecei a fazer academia. A Adila começou a fazer academia agora. Eu faço 30 minutos de esteira, 30 minutos de... De massagem. Uma hora de massagem toda vez. Ai, Jesus. Curva, hein? Meu Deus. Camarão, né, Fê? Nossa, caiu tudo aqui, amor. Caiu um camarão, né? É isso aí, rapaz. Bora parar no posto pra abastecer aqui, ó. Olha como tá a gasolina. Meu Deus. Olha lá. Com essa arrancada dele, foi pra menos zoom. Tá vendo, ó? É que eu tô filmando de GoPro, não dá nem pra dar zoom, eu acho. Não. Mas enfim, tá precisando pôr o gasolina. Vou colocar a gasolina agora. Olha lá, bem pertinho pra vocês, ó. Tá vendo? Tá quase na reserva, mas não tá. Então... É isso aí. Bora parar no posto. Bom, vamos parar agora no posto nosso. Agora sim, né, vida? Agora sim. Nossa parada. Vamos parar esse posto. O que é? Um race track não é ruimzinho, não, né? Não. Aquele a gente já pega quatro, já. Tá bem cheio. Tá cheio, tudo tá cheio, amor. Não adianta. Acho que eu vou pegar um chá pra mim, amor. Vai pegar um chá? Uhum. Vamos lá então. Vou ter que fazer uma public também. Tá cheio mesmo, rapaz. Olha isso. Você vai descer também, filha. É, vamos todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Tchugadinha. Bom, vamos lá. No posto agora. Pega e dá pra mão. Deixa eu botar a gasolina aqui. Não deve ser a mais barata não, mas enfim. Ah, a gasolina tá... Olhei no álcool, velho. Juro que eu olhei no álcool e fiquei feliz. 2,55 galão. Cada galão tem 3,78 litros, mas é só álcool, ó. Aí a gente não coloca isso aqui no carro. A gente coloca isso aqui, ó. Que é a mais barata regular, ó. Aí também pode comprar uma surpresa. Não, pai, agora não. Esse aqui é do mais barato até o mais caro. Então, ó. Tá 3,5 o galão. Então, eles vão pôr um monte de galão de gasolina aí por 3,5 cada galão. Então, a gente tem duas opções, né? É passar a aproximação aqui, colocar o cartão aqui. Ou ir lá dentro. Mas a gente vai lá dentro na loja de conveniência, que a gente vai comprar alguma coisa. Isso aqui é pólen, gente, ó. Por isso que é doente. Todo mundo doente, ó. Aqui fica tudo verde o carro. Olha isso aqui, cara. Olha aí. Ó. Entendeu? Por isso que fica todo mundo doente. O pastor falou assim, ó. Cara, esse pólen tava deixando todo mundo doente. Veio com força esse pólen aqui. Se a gente não tá imune, já era. É mesmo. Por isso que meu nariz tá escorrendo. Que pouco que a gente tá? A gente tá no número 16. Tá, tá no número 16. Vamos entrar lá dentro agora? Entrar lá dentro. A gente tem mania de entrar lá dentro, sair lá fora, né? É, tá mesmo. Mania de paulista, eu falei isso, velho? Sobe lá em cima. Sobe lá em cima. Fechei, fechei. Eu quero ver quanto é o gás aqui. Ó, pra você encher o gás aqui, ó. Bom, rapaziada. O gás aqui tá R$26,99. Pra você trazer o bujão vazio e levar um cheio. Aí se você não trouxer bujão vazio e quiser levar ele cheinho, é R$65,99. Vamos agora. O que que você vai levar? Tem que pegar o gás aqui, então eu não vou poder tocar muito, não. Aqui tem o ATM também. Porque senão vai arrebentar com nós nos direitos autorais, né, velho? E aí filha, o que você vai levar? É da cara. Deixa eu ver o que é isso aí. Olha como eu gosto, tá? É de chá de chá. E você vai levar o que pra beber? Agora eu vou pegar um chá. Vamos lá, então. Vou pegar o energético. Hoje não vai ter como não, vida. Hoje eu vou ter que abraçar o energético. Olha, amor, tem o Celsius. Esse Celsius aqui é muito bom. É o Tropical Vibe, entendeu? Mas tem outro mais gostoso, ó. Tem... Aí, ó. Cachucho de hot dog, você mesmo faz. Tem uns bolinhos aqui. Tudo isso, pano. Eu não curto muito, não. Isso aqui é muito legal, velho. Isso aqui é amendoim cozido. Tá vendo? E não ruim. É uma delícia. A gente já comprou a experimentar. A gente coloca nesses potes aqui, ó. Tá vendo? Ih, não cuidado com a mão. Vai queimar a mão, filha. Esse aqui é com pimenta. Esse aqui é sem pimenta. Olha lá, tá vendo? Acabou com pimenta. O povo gosta de pimenta. Acabou. O que você vai levar aí, minha vida? Eu sei que tem o óleo biônico. Onde tem o chá aqui? É o chá. O chá é no... Aquele que é zero açúcar, né? Não, ele tem 25 calorias. Ah, esse aqui não é, ó. É, mas esse aqui não é de limonada, não. Você gosta de limonada. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho pra ela aqui, rapaziada. A água do Monster, o chá do Monster. E é muito bom, cara. É isso aí? Você acredita que é um café? É café, é sem café. Café do Monster? Quanto é isso? 2,39. Nossa, eu não tinha visto que tinha café do Monster. Mas não tá aí não. Ele deve estar pra cá, ó. O seu chá. Acho que eu achei o seu chá, amor. Lá embaixo. Tá 3,29. Olha lá. Chá de limonada. Esse é o melhor. É um chá de limonada, tá vendo? Esse é o meu favorito. Eu já vou pegar o meu, mas a primeira eu vou ali no caixa eletrônico ali, depois que o menino tá fazendo ali. Bom, aqui é assim, rapaziada. Aqui tá vendo que é muito mais caro você comprar energético aqui? Subiu muito energético dentro do posto de gasolina, né? Isso que a gente quando filma lá no Cosco, lá no Sam's Club, né? Vale muito a pena sair. Muito a pena. Sai R$1,50. Então é isso aí, rapaziada. Aqui tem uma parte de comer ali, se você quiser, de pizza. Ah, tem um bagulho também de refrigerante aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Caixa de isopor aqui, que é bom comprar sempre, né? É. Quanto é caixa de isopor aqui? Acho que uns R$8. Então, cuidado pra cair, filho. Deixa aí, filho. Tá vendo ali, ó? Tem aqui pra você pegar refrigerante refil, tem chá gelado, tá vendo? Eu gosto desse posto aqui. Ali tem pizza também, tem umas empanadas. Essa aqui não gosta mais, mas tá doce. É. Bom, aqui também tem umas frutinhas. Tudo três e pouquinho. Tem pizza. Tem pizza também, né, filha? Tem banana. Ali tem a caixa eletrônica. Bom, esse é meu preferido aqui. Ele tá R$3,29, que é o zero açúcar. Nada de açúcar mais. Alice. Ela tá que pegou o drink dela também, né? Vamos embora e tal. Ela é uma salgadinha, né? Só pra... Hoje pode, né? Hoje é dia de viagem. Talvez pegar um desse. Vamos então, guys. Vamos lá, então. Vamos lá. Será que uns R$40 pra encher o tanque do carro? Ah, sim. R$40, né? Ele tá na onde? Tá no zero? Tá quase no zero. Então é R$40. R$40 a R$50. Olha lá, na fila. Pensa que é a gente. Pensa que é a gente, né, Alice? Ela fez que é a gente, foi na fila. E ela não quer pagar, ó. Você vai pagar tudo dela, hein? Eu quero um ice cream. Não, que ice cream, o quê? Olha lá. Tô com alergia, né? Tô com alergia. Tô espirrando toda hora. É tudo por causa de cipola. Eu não, eu tô de boa até. Nossa, tem mais coisa de sorvete ali, apesar. E tem negócio de loteria ali também, é muito completo. Bom, já pedi lá R$40. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a mais barata. Vou meter aqui. Vou descer a travinha. E vou esperar. Agora encher até R$40. Ele trava automático. Amor, quanto que é o galão? Tá R$3,05. Agora é o seguinte. Deu pau na GoPro. Por isso que eu falo pra vocês, mano. É muito mais prático gravar de celular. Hoje eu tentei fazer... Tô tentando fazer a imagem da GoPro. Travou, não quer nem ligar. Tá vendo, ó. Acerta a bateria, ó. GoPro 10 ainda, rapaziada. Tá ligado? E a bateria não tá vazia, mano. Aí eu tenho que tirar, porque fica na capinha, né. Ó, tem que tirar o bagulho. Pra tirar aqui. É mó mão, mó mão, mano. Aí, ó. Tirar aqui. Puxar. Ó. Tirar a bateria pra ver. Se é a bateria que tá com problema. Tomara que seja a bateria. Aí, ó. E usamos pouco a bateria. Ó, vamos ter que trocar a bateria. Ó, ó. Vamos ver se vai ligar. Não ligou, tá vendo, rapaziada? Vou trocar a bateria pra ver. Agora ligou. Ah, ligou? Depois de muito tempo ligou. Ai, que bom. Ó lá. Bom, rapaziada. Encheu aqui agora. Voltei pra GoPro. Ó, 40 dólares eu coloquei. E eu acho que não encheu o tanque ainda. Tá vendo? Amarrar aqui. Tá calor hoje, rapaziada. A gente tá morrendo de vergonha. Falou assim, pô. A gente vai na cidade nova. Você tá de chinelar. É nóis, mano. Fazer o quê? Ela falou assim pra mim, assim, ó. Pelo amor de Deus. Coloca um chinelo melhor. Coloca um bagulho. Não é, gente. É que a Maggie. A Maggie roeu o chinelo dele. Olha lá o chinelo. Olha isso. Vamos de chinelapinha bonitinha, né? Não. Chinelapinha raiz, mano. É aquela comida mesmo, sabe? Deixa eu ver quanto que tá ali agora. Quanto que deu de gasolina? Não tem problema de chinelapinha. Quanto deu de gasolina? Cadê a chave? Tá comigo? Tá, a chave tá com você. Quero ver quanto deu de gasolina agora. Quero ver se encheu. Deixa eu ver. O bagulho é V8, né, filho? Olha lá. Opa, encheu. Encheu. 40 dólares o tanque do Camaro, ó. Olha lá. 40 dólares. Encheu o tanque. Bom, vamos pro cinto. Pegar a estrada que a família Busca Pé tá chegando em The Land, mano. The Land. Olha lá. Bora, rapaz. Música 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 Faziada, a gente mora em um lugar turístico, né, mano? Então, aqui perto dos outlets. Pra sair de Orlando, cara, é sempre um drama. Então, ou você vem muito cedo, ou você vem de madrugada pra você não pegar trânsito. Então, a gente vai, provavelmente, gastar em uns 8 a 10 minutos, assim, né? Vou dar uma olhadinha ali pra você ver como que tá. Olha lá. Tá vendo? Então, sempre aqui perto dos outlets, né? Isso, no mínimo, né, de 10 minutos a 15, né? Nossa, é. Geralmente, é meia hora, assim, no hora de pico. E a gente sabe até os pontos. É, e não tem pra onde correr, rapaziada. Se a gente for por cima também, a gente vai pegar trânsito. Então, até que tá mais ou menos tranquilo pro ser sábado, porque sábado eu digo que a galera tá de folga. Então, quer todo mundo ir pro outlet, ir pro shopping, comprar as paradas todas, né? Então, até que tá de boa, rapaziada. Tá andando, não tá aquele trânsito lerdo, tá ligado? Então, vamos agora sair de Orlando. Na hora que chegar no centro ali de Orlando, ali, a gente fala pra vocês. Como eu falei pra vocês antes, é mais ou menos 30 minutos pra você de que sime até o centro de Orlando. 30 minutos, assim, easy, né? É lógico, se não tiver trânsito, você gasta 20 minutos, é perto. Só que aqui tem muito trânsito, rapaziada. Então, não tem como. A gente vai pegar trânsito daqui até o centro de Orlando. Depois do centro de Orlando que começa a melhorar mais ou menos, né? Então, até que tá fluindo, olha só. Em época de férias isso aqui, mano, isso aqui não anda nenhum, meu parceiro. Em época de férias isso aqui não anda de jeito nenhum. Então, até que tá andando. Vou até pro lado esquerdo, que eu acho milagre eles tão andando mais que o lado direito. É mesmo. Porque aqui o povo é ruim, né? Então, eu falei pra vocês que o lado esquerdo, ele é mais devagar que o lado direito. Sendo que o direito é o mesmo, né? Aqui é a mesma coisa que no Brasil. Se você não anda, sair do lado esquerdo vai pro direito, né? Só que aqui não, aqui o povo, eles não saem do lado esquerdo. Eles não obedecem isso daí. Eles ficam no celular aqui o tempo todo e não obedecem. Não deixam ninguém andar, tá ligado? A maioria é assim. Principalmente em North Carolina e South Carolina. Meu Deus do céu, dá vontade de passar por cima assim, ó. Mas, infelizmente, é o jeito deles fazer o quê, né, cara? Rodrigão, você tá errado? Não, não tô errado. Quem tá errado é eles. Eles têm que sair do lado esquerdo e ir pro lado direito. Eu tô seguindo as placas. Eu tô na velocidade das placas. Eles ficam na esquerda menos que a placa pede. Entendeu? Por isso que a gente fica tão irritado aqui no trans. Mas estrada é boa, a gente tem. Tá fluindo super bem agora. Eu falei 8 a 10 minutos, mas pelo jeito vai antes, né? É, ó. A gente já passou pelo jeito. Só que passou a ponte ali, amor, geralmente tem o ponto de tráfego também. É, e aqui também, ó. É o Disney Spring, não é, mano? Aqui é o Disney Spring. O assessoramento é de graça pra você vir aqui. Olha lá, tá vendo, ó. O lado direito anda mais, ó. Aquele lado esquerdo. Isso que eu não conformo, cara. Olha aí, ó. Sim, mas lá na frente vai travar, amor. Lá na frente vai travar mesmo, mano. Tá tudo muito travado. Os hotéis, né, amor? É bonito, né? Cada um tem sua estética. Hoje a gente pegou um calorzinho bem gostoso, né? Sim. Hoje tá bom. Tá muito bom o tempo. É isso aí, rapaz. Ainda estamos aqui em Kissimmee ainda. Né? Vamos começar a sair agora de Kissimmee pra sentido Orlando, pra essa International Drive ali. E bora, 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 bora. Tchau. 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 Pessoal, é o seguinte, estamos chegando aqui no centro de Orlando, né? Pra quem tem dúvida, a cidade de Tlen, ela fica aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Orlando. Então, vamos dizer, quanto tá dando no GPS e vida? Estamos encostando agora aqui no centro de Orlando. Deixa eu colocar aqui. Vem aí pra nós ir no GPS pra mostrar pra galera ao vivo. Sim. Já conseguem enxergar ali o centro ali, ó, bem, ó. E é legal que a gente não pegou um pedágio até agora, porque é na avenida principal. Então, são aproximadamente uma hora. Deixa eu ver quanto tempo aqui. 45 minutos. 45 minutos pra chegar lá. Não sei se tá focando legal pra vocês, porque eu tô falando de GoPro aqui. Mas é 45 minutos pra chegar lá. Então, a gente tá passando pelo centro agora. Não vamos pegar nenhum pedágio, né? Então, é o sentido norte, graças a Deus, tá super tranquilo, né? Não pegamos nenhum ponto de tráfego doente, que nem tem aqui, né? Graças a Deus, a gente tá até estranhando, porque hoje é sábado. Tá fluindo super bem. Tá fluindo super bem. E ele fica encostadinho. Dlen, na verdade, a cidade que a gente vai apresentar pra vocês hoje, fica encostadinho com Daytona. Inclusive, se vocês quiserem que nós gravamos em Daytona pra vocês, onde que tem lá onde que tem lá pista de corrida, lá, naquelas coisas tudo lá, aquela praia de Daytona, né? Então, só você deixar aí, tá? Lembrando, rapaziada, que a praia mais próxima aqui de Orlando é em torno de uns 40 minutos. Entendeu? Lado de Daytona. Acho que Daytona e Coco Beach acho que é mais... Deve ser bonito lá, né? Qual? Lá em Daytona também. Nós fomos, amor. Sim, mas a gente não explorou pra eles, né? Não, não explorou. Não explorou. Mas se vocês quiserem, a gente pode mostrar Daytona pra vocês também. Muitos brasileiros vivem em Daytona, rapaziada. Olha só, estamos passando agora pelos viadutos aqui, né, de Orlando. Orlando é bonitinho, rapaziada. O centro de Orlando é bonitinho pra caramba. Né, vale a pena você passar com a sua família e tal, tudo. É grande, né? É grande e tal, entendeu? E olha só, estamos passando aqui agora pelo centro de Orlando, rapaziadinho. Vamos ver se a estrada já tá boa, né? Ok. Eles tão construindo a estrada. Ah, eles tão construindo. Ah, faz anos que eles tão construindo ali. Então, nós estamos agora passando. Não pagamos pedágio, mas se a gente for pela via expressa ali, né, que é o sem parar, a gente não precisa pagar. A gente paga a micharia. A gente paga a micharia e não pega trânsito nenhum nessa via expressa aqui. Mas pra quê, né? O trânsito tá fluindo de boa, eu vou pagar pra quê? Olha lá, tem um carro passando lá, tá vendo? Aquele ali, ele tá pagando pedágio pra ficar andando naquela expressa ali. Mas olha só como tá fluindo de boa, rapaziada. Então, não tem porquê ficar pagando. Seu Lodírus não aprova por causa de toda hora, não. Agora, no horário de pico, aí tudo bem. Vai trabalhar, aí você passa ali. Olha lá. A gente tá bem no miolo aqui agora. E daqui 35 milhas, daqui uns 35 minutos, a gente já entra dentro de algumas cidades. E pronto. Estamos numa cidade do interior, pra mostrar pra vocês. E por mais que seja a cidade pequena, aconchegante e do interior, você vai ver que tem tudo lá. Tem Dollar Tree, tem Walmart, né? Eu canso de falar isso pra vocês, mas é porque chega muita gente nova no canal, né? Então, fala assim, pô, Rodrigão, tem Walmart lá, tem Best Buy, tem tudo, rapaziada. Por menor que seja a cidade aqui nos Estados Unidos, é tudo padrão. Então, fique tranquilo, o posto de gasolina é top. Agora, eu não conheço a cidade de Land. A gente vai conhecer juntos, tá, rapaziada? Então, se vocês quiserem conhecer Daytona também, a gente vai conhecer junto. A gente conhece tudo junto, explora junto, mano. Entendeu? É isso aí, taca o dedão no like e daqui a pouquinho a gente tá chegando. Bom, estamos saindo na 116 aqui. Super tranquilo, não pegamos trânsito, não pegamos pedágio. Uma hora e vinte de Celebration até aqui, ainda falta 14 minutos, amor? Falta 14 minutos. Falta 14 minutos pra chegarmos. E agora a gente já começa a entrar num distrito aqui, cara. É muito próximo, rapaziada. Tem uma praia pertinho aqui de Daytona Beach, né? Acho que fica no condado... De Lente pra lá. Certo, ele cortou porque ali tava com trânsito, eu acho, né? Acho que foi por esse motivo que ele jogou pra cá. Aham. Porque ele tava mandando sair na 118. Talvez a gente vai vir por dentro mesmo. Talvez, eu preferi ir por dentro ainda. Aham. Então é isso aí, rapaziada. Olha só. Já estamos nos aproximando já da entrada da cidade. O GPS não jogou por dentro. A gente tava na rota 4 aqui, né? A E4. Olha lá, tá vendo? E foi muito tranquilo, cara. Muito tranquilo mesmo. E agora tá mandando ir por dentro? A gente vai virar na rua Doutor Martin Luther King. A gente vai virar na rua Martin Luther King, rapaziada. Tem bastante coisa aqui nessa cidade. É que os brasileiros... Olha lá, a lista... Sinta aí, olha esse. Porque o brasileiro a gente fala Martin Luther King. É. É Martin Luther King, rapaziada. Teve um grande destaque Martin Luther King pra lutar pelos direitos iguais. Olha que cultura, hein? Puxa vida, hein? Ah, meu Deus. Esse marido aí, olha o que te falar, viu? É isso aí, rapaziada. Estamos chegando aqui. Vive lá no Martins. Ó, já começo a ver a diferença já, amor, dos comércios, ó. Aham, tudo mais. Olha. Que gracinha. É, já começo a ver a diferença já. Mais cara de interior, né? Cara de interior. E aqui é o interior, né? Assim que eu gosto, rapaziada. Vamos entrar aqui, então? Mandando virar ali na Martin Luther King. Vamos virar aqui. Na rua Martins. Aí eu começo a ver... No Brasil, né? É, começo a ver uma escala de roça agora. É isso aí. Avenidona de novo, hein? Vamos mandar, a gente vai entrar ali. 2.7 milhas. E virar esquerda. Boa, 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 boa. Mas olha, rapaziada. Mesmo a gente estando no interiorzinho aqui, a gente tem uma praia pertinho. Coisa de 20 minutos, a gente tá na praia. A gente tá próximo de Daytona, né? Existe uma diferença de Daytona pra Deltona, rapaziada. Então não confunde. Às vezes atrapalha um pouquinho a cabeça pra quem mora fora desses lugares aqui da Flórida, né? Mas aí você acaba acostumando, entendeu? Não é muito longe do centro de Orlando. Não, não, não é não. Eu tô curioso pra ver as casinhas, como é que é. Até agora não apareceu só roça mesmo assim, distante, não dá pra enxergar nada. Não, mas a gente vai entrar daqui a pouquinho. O que é aquilo ali? Coloca no mapa aí, no mapa seu aí. Do lado direito ali é um rio. E o que é? Ah, não, é só um lago. Ah, é lagos. Lago, é? Então 11 minutos pra gente chegar no centro. Já tá pensando que tem praia aqui, né? Não, você quer ter a praia de Daytona, a Gogobit, que é aqui pertinho, né? Não, eu vou ver o que é que vai ter por aqui, né? Então é isso daí, gente. Estamos chegando no quadrado, tá? É isso daí. Mais 11 minutinhos, 10 minutinhos e a gente começa a entrar. Tá parecendo, meu pai já é igual a nossa família. Tá o que, Alice? Também já é igual o caminho nosso. Caminho nosso, de casa? Aham. Ah, olha lá, começa a ver. Tá vendo, amor? Aham. Não tá falando que é a entrada da cidade, mas estamos vendo que é mais rocinha. Sim, aqui tem springs também. É, tem springs, gente. Springs são nascentes, rapaziada. Aquelas águas cristalinas, só que é um pouco gelada. Né, onde você pode fazer... Onde pode nadar, na verdade, nadar até com peixe, cara. É muito legal e você paga super barato. Então, pra esses lados aqui tem bastante de Orange County, né, eu acho. Sim, tem museus também. Tem museu, mas ó, aqui já é o interior, rapaziada. Isso aqui é a nossa roça, ó. Não tem estrada de terra, coisa mais rara se você ver estrada de terra. Estrada não é esburacada, por mais que seja distante, né. Mesmo que não tenha turista, o povo aqui investe mesmo, rapaziada. Esse é os Estados Unidos, ó. Tô vendo ali que... Olha, amor, as casinhas ali. As casinhas daquele lado ali, ó, que legal. Ó, construindo, hein. O legal, rapaziada, você acha que a casa aqui é a partir de 290 mil dólares é mais barato, então, tipo, não tem aquela concorrência, né. Olha lá, por ser um lugar mais tranquilo, ó, tá vendo? Casa novinha, condomínio novo. Pra ser casa mais nova e ser mais interiorzinho, né, turístico, então fica mais barato. As pessoas até preferem comprar uma casa aqui, né, e tipo, ah, vou pra Disney, então viajar pra ir pra Disney, gastam uma hora e vinte, uma hora e meia, tá, uma hora e meia tá na Disney, né, e tem tudo isso daqui, ó. Que delícia, a tranquilidade, tá num lugar, né. É aqui mais sossegado mesmo, dá pra sentir. A hora que entra, não dá. Tá com fome, filha? Hã? Nossa, Deus do céu, não acredita? Ai, não acredito. Justo chegando agora. Nossa. Alicinha, tirou o celular da mão dela, já era, filha, não adianta. É dormir. Então é isso, ó, tá começando a enxergar já as casinhas. Agora que a gente tá indo. Agora a gente vai explorar junto, pessoal, a gente também não conhece, primeira vez nossa aqui. Olha lá, os barnes de cavalo. Ó, as casas aqui não tem regra, porque tem RV na garagem. Nem todas, né, amor, tem condomínios aí. Esse aqui são um lugar que não tem condomínio. É. Que legal. Então tá, vamos ver a esquerda aqui, né. Eu queria ver a entrada da cidade, amor, será que ele cortou por dentro e não vai nem voar? Não vai ter um portal, né. Não vai nem ter um portal falando assim, ó, bem-vindo à cidade. Não sei, amor. As motoqueiras aí. Vamos virar então, né. Cuidado aí. Tô gostando, tô gostando. Olha o posto de gasolina aí da Sérgio. Ah, e aquele posto de gasolina bem... Bem faroeste. Que legal, pô, tamo gostando, tamo gostando. Não tem nem posto de gasolina ali, é só uma casinha mesmo. Ali, né, mas onde que a gente vai agora deve ter um monte de posto de gasolina. É isso aí, tamo entrando na cidade. Falta sete minutos pra chegar na cidade. Sete minutos, porque eu quero o portal. Quero o portal. Pô, se tiver um portal, sacanagem. Aham. Eu gosto de portal. Pra tirar foto e pra ficar na recordação. É. Então é isso aí, ó. Tamo entrando. Mais roça, mais mato mesmo, viu, rapaziada? Quem gosta de... Gosta de gente entrar naquela ali, amor? Tá vendo, ó? É tipo... Ah, eu vou entrar depois ali. Tá vendo? É uma... É uma estrada de casas, ó. O terreno das casas são maiores, né? Bem maiores. O povo que gosta, né? Ah, a parte de arvia, ó, tá vendo? Que legal. Será que é uma loja? É uma loja, ó. Loja, loja. Loja pra você comprar um arvinho. É. Mas eles compram o seu arvinho aí também. Igrejas. Ah, que é um day care. Créja, um day care. Que legal. Tamo chegando no quadradinho, rapazinhos. Posto de gasolina daquele de estrada. Olha esse posto de gasolina, amor. Posto de gasolina de estrada de coisa pequena mesmo, ó. Olha o posto de gasolina. Nem tem esse posto pra lá. Não, não. Esse aqui é de bairro. Que bonitinho. Será que ele é a placa? Não é. Será? Não é. Já entramos na cidade já mesmo, amor. Já entramos? Já entramos na cidade, né? Sem o portão? Olha o portãozinho de nada ali do Nand. Nossa, sacanagem. Tamo entrando, então. Tamo na cidade interior. Sentindo o caminho do centro. Quanto tempo dá o centro? Seis minutos. Seis minutos é o centro. Bom. Pra quem tá curioso de saber, eu vou falar pra vocês quantos habitantes tem nessa cidade aqui. O valor do aluguel também pra você morar aqui. Olha as ruas, amor. São todas ruas, assim, de terrenão. Uma estética um pouquinho diferente, né? Uma estética bem diferente. Toda vez que a gente joga no GPS, ele dá sempre na prefeitura da cidade, né? É. Então vamos ver. Igrejinhas, ó. Cheio de igrejinha. Olha as igrejinhas. Olha, pequenininha. Pequenininha, né? Se for pra intercostal, né? Para isso aí. Tá parando por quê? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar ali. Olha. Que legal. The Land Police Center. Ali é o mecânico de barco. Tem que vender também, né? Ah, tem que vender, né? The Land City. High School. High School. Aqui é a Escola de Ensino Médio de Land. Legal. As notas não devem ser ruins. Ah, tem o Dollar General ali. Olha lá. Os comércios bem filme mesmo, né, amor? Bem filme mesmo, cara. Diferentas. Eu quero saber uma coisa. Comida é boa? Olha a Alice dormindo, amor. Roncando, ó. Você tá fingindo ou tá roncando, meu irmão? Ela tá fingindo. Ai, não acredito que a Alice tá fingindo. Para, amor. Tá roncando, né, Alice? Nossa, essa veigonha. Vamos lá. Deu vendo, né? Deu verde. O cara passou no mundo. É, muchach, né? Tem que ser, né? Olha lá. Que carrão, né? Que carrão. Então, ali é o negócio de abelha. De mel. Nossa, né? Mel. É. Ali é alguma coisinha que eu não sei o que é. Igrejas, funeral. Funeral. Amor, quanto tempo aí até o centro? Olha, amor. Até o centro, quatro minutos. Quatro minutos? E é bem aqui mesmo, nessa rua. Qual rua que é essa aqui? Essa aqui é New York. New York? Nós estamos na Avenue. Ah, New York Avenue. Depois eu vou entrar nessas... Eu vou até entrar para a gente ver. Vamos botar curiosidade e ver como é que é o bairro aqui. As ruazinhas, né? As ruazinhas tão... Deixa eu entrar no outro. Tão pacata, né? Ah, eu quero conhecer, mano. Olha o postão aí, ó. Espera aqui que tem Walmart. Ixi, agora quero ver, hein. Se tem Walmart. Vamos conhecer as ruas. Como é que é as ruas aqui em The Land? Vamos achar aqui? Bom, a princípio... Vamos ver. Ó, as casas são tudo terreno de roça, ó. Com cerca, tá vendo? Primeiras impressões. Primeiras impressões. Terrenão, hein? Ó, o terreno é um grandão. Olha só. Eu moraria aqui, viu? Aclar que eu moraria. Nossa, quanto carro, amor. Aqui é mais... Tudo que é próximo de centro é desse jeito aí, mais simplesinho, né? Mas, ó... Olha que bonitinho, amor. Cerquinha, assim, morar assim na cerquinha. Olha que tranquilidade. Eu amei. Ó. Olha o sucesso. Terrenãos maiores. Um preço melhor. Tudo simples, mas, rapaziada, olha só, mano. E a gente não tá no centro ainda, tá, rapaziada? Provavelmente deve ter alguma coisa no centrinho hoje que a gente vai descobrir. Mas olha as ruas. Eu quero passar bem devagarzinho. Pra vocês verem o nível. Tá ligado? Olha que legal. Olha que rua. Olha, meu amor. Não tem... Cheio de árvores. Você pode ver que o padrão das casas aqui é diferente. Ela não é padrão tudo igual, sabe? Mostra aí. Abre esse ouvido aí. Mostra esse lado. Cada casa tem... Não põe muito pra fora por causa do vento. Ai, que gracinha, amor. Parece a casa da vovó ali, né? Olha lá. Vem americano mesmo. Ainda tem... Ah, aqui tem negócio de colocar... Quer ver? Olha pra essa aqui. Colocar carta. Tá vendo? É, isso coloca a carta dentro. O carteiro passa dentro. Aí coloca a carta dentro. Não tem padrão. As casas são tudo diferentes. Gente, eu estou no bairro aqui bem simples, tá, pessoal? Isso aqui não é um bairro rico, tá? É uma parte, vamos dizer, pobre. Tá? De D-Land. Tem as casonas também. Tem uns condomínios novos. Entendeu? Aqui é tudo sem padrão. Tá? Mas você só precisa ter uma noção como é que é o bairro aqui, tá? É um bairro roça. Assim que eu gosto, ó. Olha o tamanho das casas. Não tem encheção de saco, de condomínio. Ah, não pode colocar isso aqui na casa. Não pode pintar. Pode ver que o padrão é tudo diferente, ó. É. Tanto que a cerca, pode pôr a cerca o que você quiser. Lembrando que esse aqui é um bairro de classe baixa de D-Land. Tá, pessoal? Não é um bairro rico. Aqui tem várias casonas top que a gente vai explorar. O que a gente pode ver no mapa aqui, né? Que a gente consegue ver que são casas simples de pessoas que não têm muitas condições de vida, não. Sim. E olha, assim, mesmo assim, tem todo mundo com carro na garagem, né? Olha aí. Com certeza uma fazendinha aqui é mais barato. E a gente quer comprar uma fazendinha, rapaziada, aqui. Né? É distante mesmo. A gente vai... É o nosso sonho comprar uma casa... Né? Fecha aí, vida. Uma casa que a gente vai comprar na... Deixa eu... Tá, filma aí então, vida. A gente vai comprar uma casa ou em Nova York, né? Que a gente quer comprar uma casa em Nova York. Só que a gente quer comprar uma casa no interior. Amor, peraí. Tá virado... Você tava gravando... Nossa. Você tava gravando a avenida. Tá gravando a avenida. Então, pessoal. A gente quer comprar uma casa no interior. Né? Então, a gente quer comprar uma casa ou no interior da Flórida, pra gente ter uma casa de farm mesmo, de fazendinha. Ou a gente fazer mais pro Narf Car Online, no interior de Nova York. São mais baratos. Olha essas coisas assim... Lava rápido. Olha esse lava rápido. Olha isso. Que filme. Olha isso. Que legal, né? Olha isso, cara. Nossa. Muito legal. Muito carinho, cara. E não deve ser caro que nem... Né? Pessoal, olha só. Não é só a parte feia de The Land, não, mano. Deixa eu entrar aqui, né? Pra você ver a parte da fazendinha do interior aqui, ó. Olha só como são as ruas aqui em The Land, mano. Peça atenção. Vamos entrar aqui, né? É lindo demais, cara. Olha só fazendinha. Casa de fazenda. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Numa rua aqui. Só pra você ter uma noção como é que é. Olha isso, cara. Que bonito. Ó, deixa eu até ver. Pra você, ó. Que bonito. Alice, que legal. Olha, cara. Rancho mesmo, cara. Muito legal. Ali tem uma arvia, ó. Pode estacionar arvia. Não tem essa frescura de... Olha só. Aqui são as ruas, mano. Fazendinha pura, cara. Olha que legal. Olha lá, mano. Que muito louco. Bacana ou não é? Nossa, é lindo demais. Hã? É muito lindo. Tem vaca aqui. Tem vaca, Alice. Eu quero ver. Tamo no interior, Alice. Eu quero ver. Tem gente morando ali, ó. Tem gente. Aham, alugou e tá morando ali. Tá morando ali. Uhum. Tem até escadinha, ó. Olha lá. Mãe, aqui... Aqui é uma fazendinha. Então tem... É demora. Mano, eu tô com muita vontade de comprar uma fazendinha pra não fazer esse bagulho, amor. Olha, olha. Vai ser muito legal. Alice, vai amar. Tem umas vaquinhas, uns porquinhos, né? Ah, vai. Olha que legal. Quer um porquinho, Alice? Quer um porquinho, Alice? Sim. Hã? Sim. Caralho, é rural aqui. É muito louco, mano. Você é um cavalo, Alice? Um horse? Eu quero todos os animais. Todos os animais. Você quer? Amor, abre ali pra mostrar ali pra eles a... Olha, as casas do lado de lá também. Ali as casas do ladinho, né? Olha lá. Nossa, é muito linda as casas. Terreno grande. Olha, imagina uma casa dessa aí, amor. Que sonho. Olha o tamanho do terreno. Dá pra fazer tudo ali, amor. E aqui é mais barato, entendeu? Aham. Dá pra pôr o brinquedo pra Alice, né? Dá pra piscinona. É. Não dá pra fazer muita coisa. Então não tem só a parte feia, não. Né? Ah, tem a parte bonita. A parte bonita. Todo mundo respeita, todo mundo. Olha a lateral aí, ó. Bonitinho. Bacaninha demais. Olha o do outro lado ali, amor. É, mais fazendinhas, olha lá. Que delícia, cara. Olha o terrenão. Essas fazendinhas aí dão uma impressão. Dá um charme, né? Dá um charme, né? Tá de bom. As casinhas, ó. Gostei mais dessa parte, amor. Olha. Que bonita. É isso aí, gente. O que tá tendo ali? Casamento? Casamento. Tem um casamento ali. Casamento. Eu gosto. Ah, você gosta. Você gosta de casamento, Lice? Olha o dentista numa casa. Dentista. Posto de gasolina em tudo quanto é o teu lugar, ó. Olha o primeiro plaza. Ah, tem o primeiro plaza que não existe. Feminidollar no plaza. Olha lá. Cheio de coisinha no plaza. Olha lá. Aqui é perto do Colorado Spring, amor. Então tá. Tá bacana. Tá bacana. Ah, tá muito bom. Esse é o centro. Já vamos parar o carro e começar a explorar a cidade. Já preciso tocar a bateria da câmera, você acredita? Sério? Farmácia. Já vi que tem farmácias ali. Olha que bacana, amor. Nossa. Será que o semáforo daqui também é distante? Olha os carros. Carrão diferente daqueles antigão. Os caras gostam do Impala, né, velho? Acho que é o Impala esse carro aí. Não, Lincoln. Os Lincoln antigão. Então, provavelmente deve ser demorado, mas tem All Greens. A placa deles é diferente, né? É. Vamos então, né, rapaz? Eu vou falar pra vocês os habitantes que tem aqui. Já tô com fome. Eu quero ver se a comida daqui é boa, comida típica daqui. Também. Até que o semáforo não é tão demorado, não. Vamos, fi. Vamos. Só o povo que é lerdo mesmo. Então, estamos entrando no centro de Land agora. Não tivemos um portal pra nos agradar, infelizmente. Olha, aqui parece que é alguma coisa. Bom, aqui é o centro. Eu vou parar o carro e vamos ver qual que é. Vamos começar a explorar isso aí. Uma cidadezinha tranquila. É o centro da cidade. Será que... Ó, tem um banco aos Fargo ali. Aham. Grandão, né? Vamos encostar em algum lugar então, amor. Ó, o prédio tá movimentado ali. Tá. Será que a gente consegue estacionar aqui duas horas? Vamos estacionar aqui então. E vamos ver qual que é a do bagulho? Segura aqui. Vamos, amor. Vamos ver qual que é a do bagulho. Vamos andar. Estamos aqui pra andar. Ó, a motinha ali. Vou até pegar o carrinho dali, sabe? Deixa eu ver, amor. Ah, é bom. Será que tá aí o carrinho dela? Tá, né? Ai, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver nada se tamo... Será que tá certo aí o seu tsunami? Vamos lá, meu motorista. Deixa eu ver aqui primeiro. Pera aí. Confio em você. Deixa eu ver. Ó, as motocas. As motocas. Olha aí. As motocas. Já chegamos já pra fazer uma bagulha. Nossa, amor. Olha aqui. Ai, não acredito. Eu falei pra você não vir com ele. Gente, olha que... Não, ele tem. Ele ama. Vocês acreditam que ele ganhou um chinelo da minha mãe? Mas eu vou gastar o chinelo da sua mãe novinha? Ele não quis trazer... Vim pra não gastar. Pra não estragar o chinelo. Vem com esse aqui. Eu vou dar uma chinelada na tua cara. Eu avisei. Ué, amor. Eu falei pra você que ia estourar. Falei pra ele vir com outro. Nossa, eu avisei. Estagasta o meu chinelo já. Pera aí. Acho que um pouquinho mais pra frente. Deve dar pra ir. Ai, ai. Faz motocas, mano, ó. Ê, babemos essa nuca aqui em Belém, né, mano? Eita, nóis, hein? Um pouquinho mais pra frente, só pra não. Pronto, agora tá certinho. Isso aí. Eu quero ver a movimentação nesse bagulho, né? Chegamos pra agitar. Olha, né, Licinha. Vamos, gente. Vamos agitar. Agitar. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Bom, agora chegar aqui na parada, pegar a bateria, pegar a câmera, pegar o carrinho. Ai, ai. Bom, a gente pode deixar aqui até duas horas, mas hoje é final de semana, então eu vou deixar mais. Vou pegar aqui o drone, tá na hora de pegar o drone, levantar o drone. Aproveitar que tá de boa. E aqui, ó, pelo jeito, tem fio pra me levantar demais o drone, mas vai levantar aqui mesmo. Aí, rapaziada, a única coisa que cabe, cabe o carrinho da risa e o som ocupa metade do bagulho. Então vamos ver qual que é, né? Vamos pegar o drone aqui agora, subir o drone e ver qual que vai acontecer. Tá com cara de movimentação, hein, vida? Tá com cara de motoqueiro. É, tá com cara de motoqueiro, né? De tiozão, né? Farol oeste mesmo. Farol oeste. Vamos levantar o drone pra ver qual que é aqui, né? E vou mostrar as imagens de cima pra galera, pra ver como é que é. Ainda bem que hoje tá quentinho. Oi? Hoje tá quentinho. Gostoso, né? Ah, tá gostoso. O ventinho gostoso. E a noite vai fazer um tempinho mais fresco. E você, Brincelho? Eu sou a Arnalise. Tá aqui comigo. Pensa pra mim, vida. Deixa eu ligar aqui, ó. Ah, tá. Vou mostrar pra galera. Vamos começar a subir essas imagens agora. Bolsa de mãe, gente. Tá ventando pra caramba. Mas, ó, primeiro eu pego as imagens de cima pra vocês. Pra fazer a edição. Ainda vou editar esse vídeo, só tá no domingão. Esse aqui é tudo real. An aeroplane shootin' across the sky Can surely take your body to a new place for a while But some things stay no matter where you go Do you still love me last, babe? Please tell me yes or no When the world turns ugly We turn inside Try to find a good thing We can stay in behind Bom, bateria 100%. Vamos pegar aqui agora. Meter a mochila. Aí, ó. Tá equipado, hein, amor? Pra minha galera, né? Eles merecem o melhor, né? É verdade, amor. Por isso que eles me dão muito likes. Vou pegar meu... Eles merecem, né? Bom, tá falando que pode ir duas horas aí pra você. Duas horas por aqui. É, o carinho ainda não passou aqui Checando nossa placa, né? Você viu meu celular aí? Amor, será que é duas horas? Mas eu já sábado. Você viu meu celular aí? Seu celular? É. Deixa eu ver se tá comigo. Ei. Não, só tá comigo. Só tá comigo. Será que caiu aquela hora? Que horas? Dá uma olhada aí. Caiu. Isso. Tava aqui. Bom. O bom daqui, rapaziada. Aqui eu vou deixar meu carro tranquilamente. Não preciso pagar esse funcionamento que não tem perigo de roubo. Ainda mais quando é no interiorzinho, assim. Vamos lá. Vamos lá, filha. Vamos lá. Vamos passar numa CBS, eu vou no banheiro. Tava aí pisando mijar também. Mijar? Vamos então? Então vamos. Vamos lá. As motocas, pelo jeito, rola solto aqui, hein? Fica aí. Deus te guarde, meu filho. Já já papai volta pra te buscar, tá? Já já papai volta pra te buscar. Tá, vamos explorar a cidade agora, então. Vamos. Pelo jeito, tem coisa de artes aqui. Né? É. Olha que bonito, cachorro. Olha. Bonito, né? Tem um funcionamento aqui, pelo jeito, ó. Três horas pra deixar aqui, hein? Três? É, aqui pode deixar três horas, ó. Tem vaga? Ah. Aqui é uma vaga. Não sei como que eles vão fazer essa soma aí, né? É, o carinha passa, amor. Marcão. Ah, é? Uhum. Então vamos ver, né? Pelo jeito, eu não vi ninguém aqui, não. Beijo é sábado, pô. É, é um acabadão, né? É, deixa a galera conhecer a cidade aí e vamos explorar, né? Bom, rapaziada, aqui, pra você ter uma noção, tem 40 mil habitantes. E tem muitos brasileiros que a gente tava ali parado e já passou gente do Brasil falando português. Então, o que é isso aqui? Uma pizza hot? Olha, amor. Uma pizza hot, é. Pra ver, porque vem de bíblia aqui, ó. Ah, que legal. A Christian, é isso mesmo? Ou é a igreja? Não, tá parecendo a igreja, não. É lojinha mesmo. Tem muitas lojinhas. Eu fiquei sabendo que aqui tem muito vidente, com esse bagulho lá que eles pegam pra ler a mão. Olha só. Vamos entrar aqui? Uma vielinha. Olha aí, parece que é a Itália. Que saudade da Itália. Tem um café bem no meio dessa viela aqui, ó. Gostei também. Só não vou tomar café agora porque ele vai almoçar depois, né? É. Mas, ó. Parecendo a Itália. Tem um café bem no meio aqui, ó. Só que aí, tem que entrar aí e subir a escada, sei lá. Aham, tem mais uma flor. Você pegou a flor sem passar sem vergonha. Que legal, hein? Muito legalzinho. O que é esse negócio de Frozen, hein? Ah, um teatro da, vai ter da Frozen. Ah, então. Dia 26 de janeiro a fevereiro, a... 11 de fevereiro. Nossa, vai dar essa Frozen aí também. Ô amor, vai ser no centro aqui. Tá meio estranho, mas vai ser no centro, né? Olha que legal. Olha, segue, eu quero ir nesse show. Olha, tem esse show aqui também, amor, ó. Ó, pelo jeito é um pouquinho famoso, né? A gente pesquisou um pouco... Oi, filha. Aqui no show da Elsa? Aham. Tá. Mas é daqui, tá bom? Tá bom. Bom, rapaziada, a gente pesquisou bastante sobre essa cidade. Olha só pelo movimento ali. Que legal. Tem um centrinho bacana, hein? Vamos ver essa. Woodland Boulevard. Acho que é essa menina aqui, cortando. É, essa aqui que deve ser das lojinhas. Olha que bacana. Olha quanta lojinha, amor. Adoro. Ó, tem um carinha ali, tá fazendo violino. É. Vamos conhecer, vamos desbravar. Museu de artes. Museu de artes. Olha só, tem pra lá, tem pra cá, vida. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui. Parece que pra lá tá terminando mais rápido. É, estamos precisando do banheiro também, né? Aham. Depois a gente já almoça, já também, já vê qual que é. Essa aqui não tem no banheiro não, tá? Você não tem no banheiro? Eu quero, Alice. Ah, deve ser aí, ó. Aham. Essa aqui que é a Main Street Mall, pelo jeito. É. E aqui tem, olha, paralelipípedo, né? Essas, lembra, interior mesmo, né? Que legalzinho, amor, eu amei. Olha que legal. A estética. A estética muito bacana, as caminhonetonas lá de porta-grama. Aham. As lojinhas, amor. Olha que bonitinho. Eu quero ir pra ver. Tem que levar alguma coisa daqui, né? Temos. Já vamos ver, filho. Calma, calma. Depois a gente vai entrar lá, tá? Aqui a gente vai ver. Ali a polícia dali. Olha como é que é a cidade ali, ali em cima, tá vendo? Ali, ó. Que legal. Parece França mesmo, né? Olha que a polícia tem diferente. Tem a casa da polícia diferente. Cheiro de marola, né? É aqui, ó. Aí tem um barzinho de bombar. Nossa, que eu vi aqui que as pessoas têm muito cachorro aqui, né? Bastante. As pessoas têm muito cachorro aqui. Eu gostei muito da estética também da cidade. Bom, não é uma cidade ruim pra você começar do zero, tá? Tô avisando pra vocês. Aluguel aqui varia muito também do lugar. Sempre perto do centro é mais caro, mas pelo que eu vi, é em torno de 1.200, tem até a 2.700. E o aluguel não acho caro. Olha, tem ali também. A gente pode explorar ali, ó. Ah, pra ver atravessar? Mas primeiro eu quero conhecer esses barzinhos. Acho que dá pra atravessar, né, amor? Hã? Será que dá pra atravessar? Ah, tá. Verde pra nós, ó. Olha que legal. Ali deve ser a prefeitura da cidade. Já vamos conhecer também. Poxa, não, aparecia, né, filha? Aparecido com a outra. Ela tá parecendo que é outra cidade, é. Aí, já vi o que, né? Eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo aqui, né? Eu tô vendo aqui. Nossa, até que a avenida é grande, hein? Movimentado por seu interior, hein? Eu fico meio assim, porque ali parece ser uma lounge. Ah. E eles estavam cheios de colarzinho, né? Então, tá todo mundo cheio de colar. Queria entender por que eles são cheios de colar. Ai, eu não sei. Tem alguma coisa dessas baladas aí. A gente só vai saber, sabe como? É. Quando a gente voltar... Olha, 10 dólares, amor. É, cada... A cada peça. É. Olha, de Valentine's Day já, ó. Aham. Lojinha pra dar presente de namorado. Tá fechado também. O interessante é que muitas lojas fecham no sábado nessas cidades pequenas. Não trabalha. Não trabalha. Cidades pequenas que não trabalham. E é tudo mesmo padrãozinho. Depois a gente vai pegar ali e entrar ali também pra dar uma verificada. Que legal, né? Tem mais americano, amor. Não tô vendo ninguém brasileiro passeando aqui, não. Né? Eu sei que tem muitos brasileiros que vêm. Provavelmente eles não vêm dar o centro, né? É. E é grande, a gente vai passeando aqui, ó. Mano, vale muito a pena você dar um pulo aqui, viu? A gente vê que sempre no interior eles têm mais qualidade de vida, né? Tem muito mais. Eles passeiam mais, senta pra comer, sem celular. Sem celular. Você vê quase ninguém com celular na mão, né? É. Só nós mesmo filmando aqui. Tô com uma ideia. Tô com uma ideia, é. Que massa, velho. O cheiro da comida aqui tá boa também. Hum. Mano, tem muito cachorro. Galera, curti muito cachorro aqui. Olha ali. Todo lugar que a gente tá... Olha, tem negócio de cachorro aqui também, ó. Ah, eles pintam o cachorro seu, ó. Olha, que divertido. Trazer mega aqui. Olha, que divertido. Que legal. Mais cachorro ali, ali. Só que legal. Tá vendendo disco, ó. Tá vendendo disco, ó. Que legal. Olha, meu amor. Vendendo disco. Um dólar. Livro, um dólar. Tudo baratinho. Que massa, cara. Pizza também. Mais lojas do outro lado lá. Que bacana, né? Ali tem o Bank of America. Meu, não dava nada pra cidade, tá? Também não. Nossa, bem movimentada. Super movimentada, aham. Super movimentada, cheio de barzinhos. À noite também deve ser cheio de barzinhos a galera ali, ó. Tem o Firehouse ali. Ah, que legal. Igrejas, cara. Tem tudo, tudo, tudo. Eu só não sei se tem um Walmart aqui na próxima, né? Mas você pode verificar se tem um Walmart também. Vamos ver. Esse carrinho aqui daqui a pouco vai pro brejo. Coitado, ficou com dó do braço da minha mulher. Aí tem que trazer outro carrinho. Não tava chegando aqui, amor. Rapaziada, fala pra mim se não... Qualidade de vida, cara, na Flórida. No Norte, tá friozão agora. Frio. Né? Então eu não sei como que as pessoas sobrevivem naquele friozão. Eu sobrevivi oito anos lá, rapaziada. É coisa de costume também, né? É uma adaptação. É uma adaptação, né, cara? Depois que você prova da Flórida, do calor. Olha aqui. Tá ligado? A chinelapinha no bagulho, o camiseta, calor. Quase pegando... Não tô gravando, né, amor? Tá, deixa eu ver. É, tu camisou meu. Ah, tá. Tô quase pegando um drink ali já. Olha o tamanho do Bank of America. Nossa, que gigante. Olha o tamanho do boto. Maior que o da Flórida. Bom, pelo jeito ali... Ah, ali tem um parque onde as pessoas passeiam. Tem um parque ali. Que legal, cara. Ali é o Central Park. Central Park. Então vamos pra lá, porque aqui a gente tá mais... Aqui é mais... Mas tem um monte de coisa ali também. Aham, mas é mais bão com advogado. Que massa. Os cachorrinhos ali, que gracinha. Mamãe. Mamãe. Que gracinha. Que bacana mesmo, hein? Pessoal, por isso que eu falo pra vocês, cara. Deixando o Brasil vai te ajudar demais, mano. Você vai poder usufruir tudo isso aqui, ó. Tem gente que olha isso aqui e fala, ah, impossível. Né? No Brasil, aquele monte de morro. Nossa, pararam na hora. Pararam na hora. No Brasil, aquele... A gente fica ralando, rapaziada. Pra ter uma qualidade de vida, não tem segurança. Aqui a gente tá andando cheio de equipamento aqui. No sentido da segurança, aqui é demais mesmo. Tem equipamento caro, dois celulares, né? Quatro celulares aqui, na verdade. E ali você tem iPhone. Eu falo pra vocês, rapaziada. Aqui, a gente nunca vai falar pra vocês. Vem aqui pra ter sucesso, ficar rico. Para de ficar pobre. Não, gente, não é assim não, rapaziada. Então, é o seguinte, rapaziada. Aqui, eu quero ver pra vocês. É que isso aqui, você não tá gastando. Você não tá ostentando. Você tá passeando com a sua família só. Conhecendo cidades diferentes, que é possível. Gasolina barata. Você viu? Quarenta contas e enche o tanque do Camaro, mano. Tá ligado? Eu enchei o tanque de um carro V8, mano. Que bebe pra caramba. Então, quarenta contas e enche o tanque. Não faz diferença pra nós. Que eu posso contemplar esses bagulhos. Esses bagulhos de bagel, ó. Só de bagel. Delícia. Tem café, sobremesa e bagel. Café, tem tudo aqui, ó. Passeio, ninguém mexe com ninguém. Ninguém fica passando aqui, subindo pra sua mulher. Fica olhando de baixo pra cima, sabe? Ah, é mesmo. Não tem... Mano, eu sou o cara mais feliz do mundo morar nesse lugar aqui, cara. E eu tenho certeza que minha família também é, mano. Eu sou muito insatisfeita. Em maio, eu vou mostrar pra vocês que é possível também. Você tendo ou deixando o Brasil, pode ter certeza que vai te ajudar aí muito, mano. Olha que legal. Um dólar o CD. Que legal. As bikes, ó. Vê se tem cadeado. Nem um bike cadeado. Já? Pô, precisamos comer agora, né? Vamos ver um lugarzinho, amor? É. Precisamos comer agora. A gente sempre gosta de italiano, né? Eu e o quê? O italiano... Livra a cara, né? Sempre. É bom o vídeo, tipo, é. Mas eu queria, na verdade, uma comida mais leve, tipo. Aham, é. Ó. Aqui tem pasta, aqui, ó. É, mas eu queria, sabe o quê? Sushi. Ixi. A Alice já ouviu falar, ó. Falou em sushi, já as lombrigas já gritou ali. E é bem estilo em faroeste também, ó. Que nem aquele The Village lá que a gente foi. Verdade, né? Conheceu pra galera, né? Olha que legal. Depois eu quero conhecer também a prefeitura da cidade. Vamos esperar ali. Parece ser bem bacana também. É bom a gente ver a estrutura da cidade. As escolas aqui eu vi que não tem escola ruim, né? Não. Que bacana, cara. Gostei. Ó, aquele golden. Ele é bonito demais, né? Ó. Nossa. As escolas aqui estão bem cuidados. Dá pra ver, né? Cuida mais do que a gente. Aí, rapaziada, a gente, mesmo não passando o carro aqui, a gente não atravessa. Ó lá. Agora sim. E não demora pra abrir pra nós, né? Demora. É. Olha que legal. Quanto cachorro, gente. Muito cachorro mesmo. Cada lugar a gente vê um detalhe diferente. É uma coisa diferente. Olha quanto cachorro. A Meg aqui é a mar. Olha ali a borse. É. Branquinho. É. Olha lá. Que legal. Olha o cachorro ali. Amor, cada cidade tem sua característica, né? Coisa de roupa. Cada cidade tem sua característica, cara. É impressionante. Nada a hora. Bonito, né? E onde que ele passa, a galera para ele, né? Onde que ele passa, a galera para ele. Onde que ele passa. Chama. Isso que é uma berberia vintage. E tem uns pratos. Tem uns pratos também. Tá bonito também, hein? Pessoal tudo no lugar. Aqui. Serveteria. Serveteria. Olha que serveteria artesanal. Olha que a gente passa aqui para tomar o açaí. Olha que o açaí. Acredita? Açaí, morango, banana Será que é brasileiro o dono? Será? Bom, você acredita que aqui na Flórida Se tornou muito... Nossa, isso aí, só um monte Nossa, amor, tem muito cachorro aqui Que legal, cara Eles gostam Eu sei Ali, amor, tem alguma coisa ali também Eu não sei se é alguma coisa de turista Está fechada essa rua Olha aqui, ele é um teatro Aquele ali que é famoso, amor Fiquei sabendo Vamos lá, dá um pulinho lá rapidinho A rua está fechada Tem mais barzinhos ali Olha aqui, imagina isso que é noite, cara Que gostoso Aquilo ali que é famoso, né, amor É o centro de teatro, né É, que graças a Deus A gente vai entrando aqui, ó Que legal, né Tem outro aqui Tem também, ó Tem também Tem Centro de Informação e Tecnologia Olha, curte, amor Ah, que legal E aí que o bagulho acontece, rapaziada, ó Nossa, muito legal Olha, curte Olha o tiozão ali limpando a calçada Pessoal, o que que acontece É, a corte, né Quando você é preso, quando você é julgado É aí, ó E olha que bonita a corte Olha que linda Todas as cortes são meio padrão também, né Ah, isso aqui é o... Eu acho que é a prefeitura da cidade É o county, né Aham Olha aí que legal Volusia Volusia County É Volusia County é o condado daqui Aham Olha que bonito, cara Apesar de ser uma cidade pequena Com 40 mil habitantes Olha o suporte que eles têm aqui Olha isso Vão caminhando Os pedrinhos, calorzão, gostoso E ali que é o teatro famoso Ali que acontece o negócio da Frozen, amor Ah, sim Eu vi no Google quando eu pesquisei Aham Eu coloquei, assim, um lugar turístico, né Aham A primeira coisa que veio foi a velha do Flota Certo, deve ser um teatro famoso Deve ser Olha a limpeza da cidade Moraria fácil aqui demais, viu, rapaziada Nossa, eu também Só que se for pra morar aqui Eu moro numa fazenda É Pra criar galinha, porco Eu nem sabia É, tem uma casa normal assim, né Tipo E olha ali Uma rosa mesmo E tem um tapete vermelho E ainda tem aquela entrada de filme Que a gente vê pra comprar a entrada Nossa, é bem antigo, né Aham Não, esse é antigão Parece que esse é um dos mais famosos, né Olha ali a janela Cortina vermelha na janela Eu vi mesmo Então tem esse teatro aí Que bonitão Tem gente na venda ali pra comprar Olha que legal Cara, que massa isso aqui Muito legal Bom, vamos voltar? Vamos Vamos voltar E continuar vendo que lá parece que tem bastante Olha isso Que legal, rapaziada Quer virar no teatro, né Tá com fome, Licinha? Quer sushi Hã? Quer sushi Sushi o quê? Por que você tá passando a mão na barriga? Tá hungry? Faz de novo então Todo mundo com fome Então vamos comer Vamos achar um lugar pra comer aí É só aqui no vlog do Rodrigão Que você vê o bagulho sem corte, Fê Ó Tem a lapinha no bagulho Cantando aqui No mais uma cidade Que nós estamos conhecendo juntos Oi, filha É, você pode comprar balum lá Balum? Depois a gente vê Depois eu compro um balum pra você então Depois ele vai desaparecer É que a gente... Não, vai não Ele vai ficar ali vendendo, ó Porque se a gente comprar agora Ficar ruim pra entrar no restaurante depois Pra não comer É, depois a gente compra Aí eu compro ali pra você depois, ó Você quer? Eu não sei se tá vendendo Acho que é uma fantasia de balum Pessoal, comenta aqui embaixo Se você moraria ou não nessa cidade E qual cidade você gostaria que nós explorássemos pra você Então, vocês que mandam aí, tá ligado? Vamos lá Isso aí, ó Aqui na Flórida tem essas árvores meio esponjosas Legal Parece árvore do terror, né? Hã? Parece árvore do terror Parece, ó Esponjosas, legal Tô ali no sabadão O tiozinho tá aí, mano Limpando o bagulho, ó Olha que bonita essa corte, mano Bonita e dá medo do mesmo jeito, né? Aí que o bagulho pega Rodrigão, eu vou ser deportado Você vai ter que passar por aqui, ó Olha a corte A licinha Tá vendo o balão, rapaziada Tem o balão lá na frente Tem a parte histórica É muito legal Tem toda uma história aqui, rapaziada Se tiver interessado Alice, não pode, filha Tá suja aí Tá tudo suja Vem Não pode fazer isso, tá bom? Tá bom Ali, rapaziada Bem estilinho França mesmo Ou faroeste Passa, passa o ano E eles continuam mantendo a tradição Que nem na Itália Muito legal, né, amor? Muito legal Olha, ninguém rouba Ninguém rouba Ninguém rouba Deixa o dinheiro e pega Deixa o dinheiro e pega Isso é cachorro, tá vendo? Ah, tá cachorro, amor É Vamos alisar o meu cachorro aqui Olha quanto cachorro ali Já vi todo tipo de cachorro hoje Nossa, eu também Não, cara, é a fantasia dele Esqueci É Ah, mais centrinho Tem muita coisa pra cachorro aqui também, né? Tem cachorro, tô vendo pra coisa pra humano Tem coisa pra humano também? Olha que tamanha, que bonita Uau, lindo Lojinha pra cachorro aqui Que coisa pra nós comer? Não tem não? Tá mais pra cachorro do que pra nós? Lojinha asiática É Pizzaria italiana tem de monte Pizza de monte Pizza tem de monte Lojinhas também Uhum Então, deve ter uma coisa Não, carnaval não E o carnaval aqui é diferente também Se tiver carnaval é diferente do Brasil É a data É, eu sei Mas não é não Claro que tem pessoas pedindo dinheiro Com certeza, né? Normal Como que pode? O cara tá no violino Não, o cara tá no violino Tá no violino ali Pedindo dinheiro E fumando maconha Como que pode? É Aí, o musicona Os motoqueiros tocando música Pô, amor Tá na hora de a gente parar pra comer, né? Tem que ver aonde que não Depois eu quero ir na prefeitura Na prefeitura Olha isso Cachorro na carruagem, velho Gente, os cachorros aqui estão com tudo Muito bem tratado, filho Meu Deus Não Roupa de cachorro Roupa de cachorro Cachorro na carrugem Olha ali É a last man Ah, que coisa linda E aqui os caras são bem roqueiros, mano Roqueiros Os caras são roqueiros aqui, hein? Olha a loja de roupa de noiva Olha aqui, o cachorro de novo Cachorro de novo E eles gostam do rock, hein? Meu Deus Olha aí, amor Olha isso Que diferente, cara Gente É muito cachorro Olha lá na frente de novo Aham Olha aí, mais cachorro Curiosidade Só de curiosidade, irmã Coisas usadas Não pega nada, Alice Não põe a mão Só pra olhar Tudo aqui é usado pra você comprar Tudo Jornal antigo, amor 55 dólares Olha isso Tem muita lojinha assim Bem americana mesmo, mano Amor Só coisas antigas, né? Que legal, cara Olha isso Amor Parece da Jack Do Titanic Olha isso Olha isso Pera aí, Alice Não põe a mão Não põe a mão Não põe a mão De 1930 Nossa, que sou pai do céu Meu Deus Olha isso Tá, não dá Tá me dando muita energia Aqui dentro Vamos sair Vamos sair Tem gente interessada Esse vestidão Olha o sofá Tudo muito antigo, rapaziada Meu Deus Meu Deus Muitas coisas Antiga Aham Da antiguidade Da antiguidade, cara Meu Deus Amor Tinha coisa lá do Eisenhower, mano Da Segunda Guerra Mundial, cara Aqui Estou chocada Não, né? Ó Umas lojas assim Bem Nunca vi Desperentaço Tudo de cachorro Tá vendo? Aqui é a cidade dos cachorros Olha, amor Tem uma feira Acredita? Tem uma feira, amor Acredita que tem uma feira aqui? Nossa A gente nem gosta, né? Nem gosta, né? Olha quem gosta de uma muamba lá de Caragatuba Eu gosto de uma feira Eu gosto de uma feira Você gosta de uma feira, filho? Olha, duas lastres, amor Nossa, lindo Uau Muito bonito, pessoal Meu Deus, posso ir lá? É? É? Não, é enorme, não Não, tá bom Calma, filha A gente tá indo lá Ele tem coisas pra comer Tipo Lanche, né? Fast food Essas coisas Não, eu tô falando de ir lá Posso ir? Pode, vamos lá, filha Vamos lá Mais os prédios aqui Meu Deus Quanta coisa, hein? Que cultura é diferente, né? Até as roupas ali, ó Tem o cachorro Aham Ele pra tirar foto ainda, ó Olha isso Coloca a fantasia e vai tirar foto Até o teu cachorro Pode tirar foto ali, ó Olha lá Olha, mesmo tendo um tanto de cachorro Você não vê muita bosta no chão, ó Não, não tem sujeira E você não vê cachorro latino toda hora É Você não vê ninguém brigando com o outro Mano, você não vê cachorro latino, cara As lojinhas Uma feirinha mesmo, né amor? Feirinha da Berganha Nossa, muito legal E aí, musicão Vai arrebentar nós, hein? Uau Tem a música rolando ali dentro Ali tem bagulho de bar pra galera beber Mais barzinhos aqui, ó Tá vendo? Olha lá Ali a galera tá socando pau Numa barzinha, música ao vivo Tá vendo? Barzinhos, se eu não vou lá Senão vai arrebentar com nossos direitos autorais Mas tem ali Galera, chapa o coco ali Fica ali Coisinhas de artesanato vendendo Pau Realmente é uma feirinha, cara Vou passar aqui agora, rapaz Ela tá vendendo esses balão aqui Depois eu vou comprar paliça Ela caiu uns balãozinhos daqui, ó Mais cachorro, o Husky Olha o Husky Ele tem o Dalmat ali Que legal Ali eles treinam o cachorro, cara, ó Que é a parte de treinar Então se você quiser trazer o cachorro pra pagar Você tem a parte de treinar ali Você viu que ele tem training? Tem Que legal Uau Tem que colocar a Meg, amor No training É, você faz o training com a Meg também Mais um negócio de cachorro, ó Que diferente Cidade dos cachorros Mãe, na cidade dos cachorros Praticamente Olha aí Toma aí, rapaziada O sonzão tá tocando solto lá, pá Aqui vende o cachorro Aí vende, eu acho Olha que bonitinho Olha que bonitinho, amor Que bonitinho Que bonitinho Que lindinho Olha a Lesson, muito bonita Sorry, Dad That's ok Uau, tem carrinho pra você alugar aqui também Nesses carrinhos assim Pra você andar dentro da cidade Muito bacana, gente Tem mais essas lojinhas assim, ó Mais carrinho pra alugar Bom, vamos ver se ali dá pra comer Que experiência, hein? É só no vlog do Rodrigão que você vê essas experiências diferentes Com tanta propriedade assim Mostrando os mínimos detalhes Não é assim que ele vai de edição com um corte bonitinho, não Grosso, assim E aí, vida O povo gosta de fumar aqui também É o lugar do fumo e do cachorro Olha aí, pessoal Vamos aí Se você tá assistindo o vídeo até agora Coloca aqui no comentário assim, ó Tô dentro Tá ligado? Pra eu saber se ele tá assistindo realmente Até o final desse vídeo aqui Ó, Corbetão É aqui que muita gente vai morar Então eu já tô explorando pra vocês O centro da cidade É lógico que tem as cidades em volta dessa cidade aqui Que são cidades mais baratas Mas que o centro é aqui Né? Então... Definitivamente eu tô gostando Parece muito com o norte, ó Tá vendo aquelas casas Parece Massachusetts, amor? Tá cansadinha, hein? Ah, a Liz tá pegando Que maravilha Isso aí Faz exercício aí, né, filha? Vamos continuar aqui, então Ainda bem que não tá aquele calor de morrer Ainda bem que não tá aquele calor de montar, né? Senão não tá perdido, né? Não, eu também Tá fresco Fazer o que ali? Então vai ali, então Brincar Então vai brincar Então vê se não tá quente, tá? Encosta pra ver se tá quente Tá bom? Tá O que é isso aí, Liz? Também não sei o que é isso aí, não Só porque ela viu um lagartinho ali de nada, Liz? Tá quente não, filha? Porque é largado Ela viu o lagartinho ali Aqui tem mais largado que qualquer lugar, rapaziada Nossa casinha, o nível Nossa covinha A música tá tocando Aqui é outra parte da cidade Bom, tem muito pra conhecer nessa cidade agora Agora a gente precisa arrumar um lugar pra comer É verdade Porque todos os lugares estão meio cheios E parece que é mais pizza Putz, pizza, comei de pizza de novo, vida Ai, gente, queria comer outra coisa, né? Nossa Pizza não dá não, rapaz Não é isso? Eu até compro com a carvão Não, não é? Ah, uma pasta eu como também É Mas pizza Olha, amor Olha lá Uma tiazinha Não, é um homem Uau, diferente, olha lá Ah, que bonito Que cinquinha, mano Tipo uma piruinha Gente, que gracinha Piruinha, rapaz Ai, que cidadezinha charmosa Não é top Cidadezinha é top, hein, mano Curte demais Tá louco Isso é beleza, né, amor? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deve ter muita coisa em volta aqui, viu, vida? Deve ter bastante coisa Eu quero ir no Walmart Porque cada cidade também tem um Walmart Com uns produtos diferentes Lá no Walmart eu vou comprar um... Um imã Tá precisando do banheiro também, né? Tô Tá, vamos parar agora Vamos ver se a gente achou um restaurante Bom, agora a gente vai parar Pra comer nesse restaurante aqui Aparentemente tá mais tranquilo Ali é a primeira igreja A primeira igreja ali, ó É Amor, vamos Opa Levanta aí, vida Levanta Tem que fazer assim, ó Vou levantar aqui assim Ah, tá Isso Bom, aparentemente tá tranquilo Vamos parar nesse café aqui agora É cubano Geralmente cubano É mais a nossa Comida igual do Brasil Mais ou menos, né? Parecido, né? Então vamos entrar Onde que é a entrada desse lugar aqui? Pode ser ali Não, onde? Aqui na portinha Será? Bom Vamos ver Tem cachorro ali Vamos ver Lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro, certo? Não sei, lá fora tá gostoso, não tá? Lá fora, né? É? Cubano geralmente tem arroz, feijão, os bagulho todo, então... Tá gostoso, ele vai indicar. Aqui tem, parece que tem arroz, feijão, tem uns bagulho de banana. Aí eu amo banana frita. Vamos ver quanto vai ser o preço. Ah, amor, tô com fome. Vamos ver quanto vai ser o preço, rapazinhos. Geralmente o bun não é muito caro não, mas vamos ver, né mano? Aí já falo pra vocês como é que vai ser a comida, quanto vai ser, o sabor, como que é, né? Mas você dá com fome também, todos com fome. Oi, Adri. Você vai entrar e fora? Ah, fora. Ah, fora. Olha isso. Obrigado. 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 É ok se eu vejo vocês? Sim. Obrigado. Onde está o banheiro? Então, se você quiser me seguir de volta na parte de dentro, eu vou... Ok. Eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. Vai assim. Vai assim. Ela sempre reclama e depois ela vai. Ai, rapaziada. Estou morrendo de fome já. Bom, vamos ao que interessa, né? Rodrigo, eu não entendo nada esse menu. Se você não tem inglês de sobrevivência, você não vai entender nada mesmo, não. Rapaziada, acho que eu vou pegar esse daqui, tá vendo? Está 26 dólares, é o mais caro que tem. Mas se eu pegar um franguinho com arroz e feijão aqui, 14 dólares. Eu vou esperar a Adela chegar do banheiro para escolher, tá ligado? Então... E Alice, para criança, aqui ó. Nove conto. Está vendo? Tudo baratinho, mano. Eu vou esperar ele chegar primeiro. Para mostrar para vocês também a comida e quanto que vai ficar no final. Então, pelo jeito, eu vi aqui, não é tão caro assim. Então, eu vou mostrar para vocês o final e a comida. Então, fica aí. Não cole esse vídeo por nada nessa vida. Porque se você pensa em vir para cá e quer comer um bagulho que nem o nosso assim, mais comidinha mesmo, arroz e feijão, é aqui. Comer pizza tem tudo quanto é lugar? Toda esquina, ó. Então, vamos ver o que a gente vai comprar aqui nesse restaurante cubano, muito famoso aqui nessa parte de The Land. Mano, que banheiro limpinho, cara. Olha isso. E é muito diferente. Olha o caminho até chegar o banheiro, que legal, cara. Nossa, pela cozinha deles, ó. Olha que diferente, cara. Olha que diferente. Pessoal, eu tenho que falar pra vocês Que tratamento Nossa, como eles são educados Banheiro limpo Meu, tô encantado com o tratamento Que nem a outra que a gente fez, né? Sim, amor Banheiro limpinho também das mulheres? Limpinho das mulheres A gente passa por dentro da cozinha É bem organizado Não tem sujeira no chão Essas coisas, piso, aquele piso que cola, né? Geralmente a gente vê bem limpinho Cara, impressionante Que o tratamento dos garçons O tratamento do recepcionista É perfeito, cara Que bom, agora eu quero ver a comida Quanto vai vir, quanto vai pagar, tá ligado? É o que todo mundo tá querendo saber Então aguarda aí que logo começa a chegar a nossa comida A gente pedir o água normal Porque tem uns drinks aqui Umas coisas que a gente nunca experimentou E não quer arriscar Então a gente vai na aguinha Pra hidratar a mesma aguinha natural De garrafa E pedimos também um prato Eu pedi um prato de churrasco 26 dólares, acho que o meu Ela pediu um prato de frango 14 dólares É E uma salada E a Alice pediu arroz e feijão Com chicken nuggets É, que é 10 dólares 9 dólares Alguma vez sim, é É, vamos ver Vamos esperar chegar agora pra ver, né? Quanto vai ser Olha a salada que veio A gente é muito pit, né? Quem vê pensa que... Tá vindo ainda, Alice Ó, olha a salada Que bonito que tá salada Ainda vem dois molinhos, né? Desses daqui de ranch E dois balsânicos Vai, vamos comer um pouquinho desse Olha isso Tá gostoso, amor? Hum, maravilhoso Tá bem bonito, rapaziada Olha isso Tá gostoso, Alice? Mano, que delícia de salada, tá? Até Alice tá comendo a saladinha Olha lá Tem um pouquinho de molho? Vai gostar? Põe o tomate aqui pra ver se você gosta Mano, muito boa Muito fresquinho Olha isso daqui O prato da Alice dá pra mim até Olha isso O que que é o seu? O meu anfrenguinho Passado no alho Cebola Com arroz Feijão Alice, te que não é isso? Muito gente Não? Tem mais Batata frita Salada Agora, fala pra mim Você quer comer uma pizza Ou comer esse banquete aqui? Esse aqui Hã? Com certeza Mano, comida cubana Vou lá pra você, cara Eles não decepcionam, mano O meu tem É muito fácil Tem uma fraldinha aqui Uma fraldinha com chimichurri Eles chamam isso de churrasco Não chega nem perto de um churrasco nosso Mas enfim Feijão preto Bem temperadinho Arrozinho soltinho Mas a salada Mas a salada Olha lá Olha isso Olha isso Olha isso Olha a cabeça Na na, Alice Na 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 fala Na 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 da também Começou aumentar Hum Tá bom, mano? Eu tô colocando um feijão No mesmo Eu também Agora é minha vez Muito anestesi e você volta Bom Vamos comer Depois eu falo o preço pra vocês A gente já continuou ali A Alice continuou ali E eu parei, não dá mais, rapaziada É muita comida Não dá mais É muita comida, né? Mas é saborosa a comida, hein? Nossa, amor, e essa batatinha aqui tá maravilhosa Franguinho da Alice Não é chicken nuggets igual de McDonald's É frango empurrado Eles temperam frango em pano frango Que é mais saudável Muito gostoso, rapaziada Muito bom, olha o azeitinho A fraldinha Eu só achei que Não deveria ter colocado o nome churrasco Não tem nada de churrasco, é um prato de fraldinha com chimichurri em cima Então eu achei meio caro Eu achei que ia vir um espetinho, sabia? Eu também, achei meio caro Esse prato aqui não vale a pena, eu vou comprar ele não Comprado da Adila, veio banana frita Veio frango, veio um monte de coisa E valeu a pena Dois frangos Dois frangos Mano, surreal, cara Deu 59 dólares Sério? 59 dólares, mas eu tec 3,83 de imposto E deu 62,83, mano Olha isso E aqui nessa parte de baixo A gente dá o gorjeta pra ela se a gente quiser Mas eu fui muito bem atendido Eu vou dar fácil, fácil, fácil 20% pra ela, mano Porque eu fui muito bem atendido Aí eu coloco o valor aqui do chip Que eu vou dar pra ela de gorjeta E o valor total somando esse valor que deu da conta Mais o tipo que eu vou dar pra ela Mano, muito, muito, muito bom Olha o tanto de coisa que a gente comeu, cara Gente, o vídeo foi esse É, vem filha, vambora Espero que vocês tenham gostado Bom, aqui é uma cidade que a gente amou Se você gostou desse vídeo, rapaziada Assistiu até o final aqui Dá essa moral pra nós, mano Ali, ó, a igreja A igrejinha bonitinha, né Dá essa moral pra nós, mano Se inscreva no Caraca de Graça O like, o comentário ajuda demais Fortalece demais Pra você assistir aqui, mano É só você sentar no sofá E curtir, contemplar a nossa família Nós mostramos aqui dicas Mostramos coisas que ninguém mostra Um tempão gravando pra vocês aqui Então dá essa moral pra nós Caraca o dedo no like Não tá alugado a nossa conta Aluga a sua conta de graça Vai no Instagram Rodrigo.Veronese Adila.Passos Tem o canal da Adila Adila.Veronese também Ó, comi demais Gente, eu tô mal Valeu muito a pena Valeu muito a pena Muito gostoso Eliseia, fui Amo vocês Fui Obrigado Obrigado Obrigado.